A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Juízes, capítulo de número 3 e versículo de número 4, que diz assim. Estes ficaram para por eles o Senhor por Israel à prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que havia ordenado a seus pais por intermédio de Moisés. 2. Habitando, pois, os filhos de Israel, no meio dos cananeus, nos eteus e amorreus, e ferezeus e aveus e gemuseus, tomaram das suas filhas para si por mulheres e deram as suas próprias aos filhos deles e rendiam culto a seus deuses. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra. Deus havia dado uma ordem, aleluia, dizendo não se misturem com o povo que está naquela terra. Não se misturem com os eteus, com os jebuseus, com os efeus, aleluia, não se misturem com esse povo. Não façam uma aliança. A Bíblia diz que Deus permite com que esse povo esteja no meio de Israel, para colocar Israel à prova. Deus me trouxe aqui para te dizer não faça aliança com algumas pessoas. Existem pessoas que estão ao teu redor e Deus está permitindo, Rabastu Decanta, para ver a tua intenção, para ver se você vai fazer aliança e desobedecer a ordem de Deus. Arastui. Deus havia ordenado ao povo de Israel, dizendo não faça aliança, porque isso vai te ser porcilado, aleluia. Isso aí, aleluia, vai ser para vocês, Rabastu Decanta, ruína, Aramanda Arastui. O povo de Israel levava algo muito precioso. E qualquer nação queria se aproximar deles, irmãos, aleluia, para poder roubar aquilo que Deus entregou para eles. Era um povo que Deus abria mar, Rabastu Decanta, que Deus mandava codornize, que Deus mandava maná, que Deus, aleluia, fazia com que os seus inimigos caíssem diante dos seus olhos. Então todas as nações queriam fazer também aliança, aleluia, com o povo de Israel. Só que Deus havia ordenado, dizendo não quero mistura, aleluia, não quero mistura. E tem gente aqui que é separado por Deus e quer sim misturar, ó glória. Aí fica triste dizendo, ai mãe, mas é porque ninguém liga para mim, aleluia. Ninguém gosta de mim, ninguém quer fazer aliança comigo. E Deus está dizendo, deixa os eteus, os jebuzeus, os cananeus, aleluia. Deixa esse povo lá, Rabastu Decanta. A aliança que tu tem que levar já está contigo, que é de Cristo, ó glória. Ele nunca vai te trair. E esse povo aí, aleluia, estava ali somente para que o povo de Israel fosse colocado à prova. E o povo de Israel foi reprovado. E eu quero profetizar que nós não seremos reprovados por Deus. Porque aqueles que Deus não quiser na nossa vida, Ele vai nos revelar, Ele vai nos mostrar. E a gente vai quebrar alianças, Rabastu Decanta. E a gente vai tirar do nosso caminho. Deus está dizendo para você, aleluia, para nós essa palavra. Eu não te chamei para andar misturado com ninguém. Vai ter pessoas que vão olhar para você e vai dizer, é metido, já olha, já fala. Mas vão falar mais. É metido, é metida, você viu? Não quer contar com ninguém, Rabastu Decanta. Mas não sabem eles que você tem uma ordem dizendo, não faça aliança com esse povo, ó glória. Porque existem pessoas que realmente querem levar tudo que Deus te entregou para perder. Querem lançar no buraco, Rabastu Decanta. A Bíblia diz que esse povo de Israel, o povo de Deus, se misturou tanto que começou a dar suas filhas para casar com os cananeus. E assim pegar deles também casar, começou uma grande mistura. O que Deus havia dito, não faça, eles fizeram. E a Bíblia diz que eles começaram a adorar os deuses, aleluia, daquele povo, Rabastu Decanta. E Deus está dizendo, eu não te chamei para desobedecer. Eu não te chamei para assim, aleluia, dividir a adoração que você tem com o Senhor, que nós temos com o Senhor. O Senhor não chamou para isso, por isso o Senhor está dizendo, eu não quero você com essa aliança. Tem pessoas aqui que estão entendendo o que Deus está falando. Eu não quero você com essa pessoa, Rabastu Decanta. Eu não quero você, ah, mas é porque é boa pessoa. Aleluia, Deus está dizendo para você, não, eu sei. Aleluia, o que ele e o que ela pode te levar, a ruína que isso pode trazer para a tua vida. É por isso que Deus te poupa de estar com aliança com algumas pessoas. É por isso que Deus te afasta, Deus. Porque através dessa palavra, Deus está afastando algumas pessoas de você. Você vai lembrar dessa palavra, Deus vai começar a limpar, tirar do teu caminho. Vai ter gente que vai começar, que falava com você todo dia e não vai falar mais. Vai falar uma vez ou outra e não é para ficar triste, não. Não é para ficar dizendo, Deus, o que está errado em mim, não é em você. É Deus que quer afastar. Se Deus está afastando o meu irmão, que Deus leve para longe, aleluia. Porque ele sabe o que é melhor para a tua vida. Ele sabe o que é melhor para você e ele será Rabastuide, canta. Ele está dizendo para você, aleluia, a partir de hoje, a partir de agora, aleluia. Não faça mais aliança. Eu estou quebrando alianças que foram feitas. Mas não faça mais, porque esse povo é cilada. Aleluia, do inimigo para tentar destruir aquilo que Deus tem na tua vida. Não é de só você e Jesus. Porque, aleluia, essa é a melhor companhia. Essa é a maior companhia da nossa vida. Jesus, Deus está dizendo para você que toda aliança está sendo quebrada hoje. Que não era para você fazer. Deus está tirando os cananeus, zeteus, os jebuzeus. E Deus está falando para você. Não faça mais aliança com quem Deus não aprova. Que Deus te abençoe.